Música Está definida a pauta da 37ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaú, que será realizada na segunda-feira, dia 10 de outubro. Dois projetos entram para votação e um projeto entra para deliberar nas comissões permanentes aqui da Casa. Além disso, serão lidos 12 requerimentos e uma indicação. A gente começa falando então sobre a ordem do dia. O primeiro projeto que será votado é de autoria da vereadora Cléo Furquim e dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis em informar o consumidor se a gasolina comercializada é formulada ou refinada. Esse aviso será realizado por meio da afixação de cartazes nos estabelecimentos comerciais. O objetivo é garantir que o consumidor possa optar pelo combustível de sua preferência. Esse projeto vem em primeira votação. O segundo projeto, que também será votado nesta sessão, é de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Jaú. autoriza a baixa de bens móveis inservíveis e o repasse desses bens ao Poder Executivo. O objetivo é a regularização patrimonial da Câmara, que é exigida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse projeto também vem em primeira votação. Agora a gente fala um pouquinho sobre o projeto que entra para a deliberação. É um projeto de lei do Executivo, nº 8, barra 2016, que estima a receita e fixa despesas do município para o exercício de 2017. É a lei orçamentária anual, conhecida como a LOA. A previsão é que a Prefeitura recade cerca de 406 milhões de reais no próximo ano. E as pastas com o maior orçamento são as pastas da saúde e da educação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara deverá realizar ainda duas audiências para a discussão desse projeto. Os vereadores também terão prazo para a apresentação de emendas ao texto, que só então virá a votação. Bom, esta então é a pauta da sessão de segunda-feira e você pode acompanhar tudo pela TV Câmara. Os canais são o 61.4, aberto e digital, canal 10 da NET e o canal 52 da ConnectCore. Você também nos acompanha pelo site, camarajaú.sp.gov.br. Bruna Mano para a TV Câmara, o canal de Jaú.